Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui no Red Dead Redemption 2, hoje vamos estar fazendo a sela da Cascavel, então pra isso precisamos de 10 cores de cobra, basicamente estamos aqui no Pantos novamente, que é um local muito bom para estar perdendo cobras, aqui você vai encontrar várias delas na água, lógico, tem que levar certos cuidados para que elas não estejam longe demais, no local que você pode alcançar, tem várias cobras para ser vista aqui, e a maior parte das cobras são todas, aquela é duas estrelas, mas a maior parte delas são três estrelas, só que o grande problema, por se dizer, dessas cobras é que elas geralmente estão em um local meio ruim de acesso, então basicamente temos que pegar o arco, usando o arco na ponta de flecha de caça, pequeno, deixa eu até usar um tabaco aqui para poder utilizar, ela foi para lá, tem que esperar chegar mais próximo, o ideal é esperar chegar bem próximo, e assim que ela se aproximar, no caso que tenha seu local que eu possa alcançá-la, aí eu mato ela usando aqui o gosto da morte, e, lembrando, tem que ser fechado na cabeça, porque se der fechado no corpo, estraga a pele, aí não vai dar uma pele perfeita, por isso não servirá para ser uma célula, nós precisamos de 10 couros no caso de cobra, perfeito, então somente temos que ter paciência nessa questão, mas rodeando esse pântalo aqui em vários locais, você vai encontrar essas cobras, que é a parte mais fácil, eu acho que tem que encontrá-las, lógico, pelo caminho você encontra algumas também, algumas cascavéis, eu acho que basicamente o melhor local você vai ter essas cobras aqui no pântalo, tendo a vista em muitas delas, logo geralmente à noite também você encontra elas, mas aqui no pântalo particularmente é muito abundante cuidar desses animais, então basicamente eu acho que é uma das partes mais fáceis de estar pegando esse item, mas enfim, vamos matar algumas aqui, aquela que foi muito para longe, espera que ela volte, já está voltando para cá, vou precisar que eu voltar e já aproveito e passo um pouco nela, e aí no caso poderemos estar tirando o couro dela e fazendo essa cela, não sei nunca, eu já fiz a cela da cobra na cascavel, mas não estou lembrado qual é a estatística dela, mas acredito que não seja lá aquelas coisas, mas com certeza, acredito que serão as celas mais difíceis de fazer, por causa da quantidade de recursos, de itens no caso, que pede fazer essa cela, então basicamente, então basicamente, peguei, peguei, enfim, caçador de relíquia, caçador de recompensa, vai, está aqui deixando o saco, solta ela aqui, atirando a cobra, brincadeira, aí é sacanagem, atirando logo, sacanagem, atirando logo, sacanagem, atirando a cobra, eita, sacanagem, atirando a cobra, eita, sacanagem, não, esses caras são chatos demais, faz parte da coisa, vou voltar sabe-se lá onde, e perdi todo meu recurso, mas fazer o que né, vai parar a vida, vamos continuar em frente, pegar mais algumas cobras, para fazer uma cela, pois bem, chegamos aqui no armadilheiro, então vamos, realmente, colocar os itens aqui, fazer nossa cela, celas, baquiro de cascavel, então vamos fazer a baquira de cascavel, a cela aqui, ela é bem interessante, vamos ver, no caso, temos que voltar agora, até um estábulo, para podermos ver, se a cela aqui vale a pena, infelizmente, aconteceu um pequeno imprevisto, no pântano, eu acabei morrendo no pântano, e por algum motivo, não sei porque, o cavalo estava longe de mim, mas que eu voltei, meu cavalo estava morto, mas nem morto, porque não estava lá o cavalo mais, estava a cela no chão, eu acabei perdendo o cavalo, puro sangue árabe, e é de graça, mas mesmo assim, essa coisa é uma crítica, que eu tenho grande, é o Red Dead, essa questão de que, as vezes que você morre e volta, o seu cavalo some, já me percebi várias vezes isso, mesmo o animal não tendo morrido, ele acaba desaparecendo, isso é uma porcaria, mas infelizmente, vai pegando esse Ardennes, que é um cavalo bem interessante também, Ardennes, é um cavalo bem interessante, que diferente do puro sangue, ele não é tão rápido, mas é um cavalo bem resistente, bem corajoso, não foge tão facilmente, então é um cavalo até interessante, então vamos, retornar agora lá, para os estábulos, nos estábulos, para poder pegar essa outra cela, para ver se ela, um pouquinho melhor, que estamos usando, usando a de cronodilo, de jacaré, esse estábulo aqui, aqui, então vamos ver, essa cela aqui, entre essa área de cascavel, eu já fiz ela algumas vezes, mas, não lembro de ter utilizado ela, então não sei exatamente, quais são os, os bônus que a cela oferece, pois bem, estamos aqui nos estábulos, então vamos, equipar essa cela, dá muito cuidado, a pouco passei aqui, e acabei tropelando, sem querer, essa vez, não cometei o mesmo erro, beleza, pois bem, os equipamentos, equipamentos, cancelas, para adquiridas, então temos aqui, a de jacaré, que estou usando atualmente, tudo mais ruim, castro que é melhor, temos até agora, e a de cascavel, acho que esse avião, é um pouquinho mais ruim, do que, a de jacaré, é um pouquinho melhor, que esse avião, castro, também, na verdade, ela, está em esgotamento, primário aqui, que é, um pouquinho melhor, mas o de jacaré, até que é razoável, uma cela boa, mas está ruim, não é uma cela bem bonita também, basicamente, uma cela bem interessante, então vamos estar, utilizando ela aqui, para, podermos, no caso, sair da parte de aqui, daqui, enfim, uma partezinha, básica aqui, para cá para o vídeo, e maravilha, hora de, deixarmos aqui, o nosso estábulo, com a cela de, é, cascavel, apesar de ser, uma cela bem carinha, para fazer, 10 cores de cascaveis, que é um pouco, 10 de cascaveis, mais de cobra, um pouco demorado, para se conseguir, mas mesmo assim, é uma cela bem interessante, que dá um aspecto bacana também, então, basicamente, essa é a nossa cela de cascavel, mas enfim, com isso, vou chegar no final de mais um vídeo, espero gostar mais esse, é isso aí, até a próxima, valeu!